Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja ter um dia abençoado, um dia próspero Independente de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam Galera, eu vou trazer algo que aconteceu aqui na nossa região aqui pra vocês Que isso sirva de alerta, que vocês fiquem atentos Principalmente agora, final de ano, eu sempre tô batendo nessa técnica, entendeu? Em questão de segurança Prestem atenção nesse gráfico, até me surpreendeu aqui Diadema, Osasco, poa, entendeu? Lugares perigosíssimos aqui ficarem abaixo, né? Então eu tô deixando aí pra vocês aí, ó Saiu na Globo isso aqui, depois eu vou deixar o vídeo do que aconteceu com o parceiro aqui Isso aqui saiu na Globo, nessa manhã As regiões aí com mais índice de furto de veículos Furto de veículos Aqui eu já sabia que a nossa região tinha um índice muito alto Principalmente no Campestre, né? Que é um dos bairros recordistas Não é periferia, não é nada É um bairro até bom, entendeu? Por isso eu acho que o índice lá é tão grande Principalmente o Campestre aqui É um bairro que engana, é um bairro muito bom, entendeu? Mas é um bairro que ali muitas pessoas que vêm de longe Passam ali despercebido Acha que é um bairro de bacana E se aquilo realmente é de alto padrão Mas o índice de assalto é muito grande Estou deixando aí para vocês, dá uma olhada Roubos e furtos de veículos na região metropolitana Dá uma olhada Santo André Olha Santo André aí, total de crime 3.000.1 3.000, vamos colocar aí, né? 3.000 furtos, 0.1 aí Aí tem Mauá Que depois vem com 1.200 Vem de Adema, 1.082 Osasco, né? Que Osasco eu esperava que está mais acima Porque Osasco é bem perigoso Poá, entendeu? Também é um lugar perigoso Mas está abaixo E a região de São Paulo aqui Com mais de 27.748 aqui Beleza, São Paulo A gente sabe que é uma região maior Mas Santo André aqui Está aqui, taxa por 100.000 habitantes, né? Santo André está aqui em cima Isso e aquilo Aonde eu quero chegar com tudo isso? A nossa região Muitas das vezes vocês veem aí Eu mostrando vídeo do meu dia a dia aqui Muitas pessoas acham que é tranquilo rodar aqui Vocês veem que eu só rodo em quebrada Não aconselho ninguém rodar em quebrada Não aconselho ninguém Por exemplo Vou trazer aqui, ó O comentário dessa moça aqui, ó Que ela deixou Nesse vídeo No vídeo que eu vou deixar para vocês aí Mais para frente, entendeu? Ela deixou esse comentário no vídeo lá Entendeu? Da matéria Não é nada que ela colocou aí, ó Meu marido é motorista de aplicativo em Santo André também E na noite de ontem Por volta das 11 horas da noite Também foi assaltado A mão armada na esquina Da Chavantes Com a Cisplatina Pois teve carro levado Pelos meliantes Aí está aqui, né? Colocou aqui Hashtag Paulinho Serra, né? Que é o nosso prefeito A cada segurança da nossa cidade Entendeu? Aqui ela colocou aqui Para chamar a atenção Do nosso prefeito aqui Mas onde eu quero chegar? Cisplatina Todo mundo sabe Eu não preciso falar da Cisplatina aqui Eu preciso falar aqui da Cisplatina Jardim Santo André João Ramalho Não preciso falar Vocês conhecem Cruzado Entendeu? Todos vocês conhecem Rua dos Missionários Renascer lá em cima Todos vocês já sabem Eu cansei de falar Sobre isso aqui Então vocês precisam tomar um pouco de cuidado Lembra quando eu trazia meus vídeos na prática Eu falava, ó Desses lugares Toma cuidado aqui Cuidado ali Onde ele foi Cisplatina Todo mundo sabe Como é que é a Cisplatina Pode ser de dia Pode ser a noite Não sei quem é da região aí Que lembra Quando os vagabundos deram fuga Lá nos policia Lá na Cisplatina Lá Fuga de cinema Entendeu? Os caras Os policiais caíram de moto E tal Aquela ladainha toda Então tem que tomar um pouco de cuidado Principalmente nessas regiões Aí agora Prestem atenção no vídeo Aqui o motorista estava esperto Mas ele deu um azar Ele deu um azar aqui Porque O que ele fez aqui Sei lá Ó Vou deixar o vídeo aí Presta atenção O motorista chegou Encostou o carro Deu ré Provavelmente está esperando O passageiro aí Encostou ali Bonitinho Lá no fundo Olha lá no fundo Os vagabundos já vinham correndo Parece que já estava esperando Olha lá os dois Um aqui E o outro lá no fundo Agora o motorista O motorista Ele vacilou Não era para ele ter Virado o carro Do jeito que ele virou Se ele tiver seguido Em linha reta Ele jogava ele para cima E acabou e ia embora Mas não Olha lá o carro Como saiu Ficou no prejuízo Está vendo Agora olha por trás O ângulo de trás Era só o motorista direto Era só acelerar e ir embora O motorista fez a curva Porque eu não sei Se você estava assustado Fez a curva aqui E ficou aí com o prejuízo Esse caso aí Aconteceu Esse caso aconteceu Na rua Na rua Marcílio Dias Bairro de Santa Maria Em Santo André Na manhã De hoje De 16 do 8 Por volta das 6 da manhã O motorista se assustou E jogou o carro Em cima de um dos bandidos Mas O mesmo conseguiu escapar E fugiu O motorista ficou com o prejuízo Entendeu? Na rua Marcílio Dias Bairro de Santa Maria Aqui também É outro bairro Que vocês sabem Que tem em volta Então tem que tomar Um pouco de cuidado Beleza galera Vocês viram aqui O que ele fez? O motorista estava atento Deu para perceber aqui Vou deixar o vídeo aí de novo Se vocês repararem O motorista estava atento Ele estava esperto Entendeu? Ele parou o carro Bonitinho Entendeu? Os caras lá no fundo Já aparecem Os caras vindo lá atrás Ele percebeu Ele percebeu Porque senão Ele ia ser assaltado Lógico Porque quando o cara Chega aqui Para pular no carro dele Ele já pega E vai para cima Ó Já acelerou Ele só errou aí Que ele fez a curva Porque eu não sei Se ele se assustou Mas era para seguir Em linha reta Se ele seguisse em linha reta Ele escapava Um voltou E o outro foi para o outro lado da rua Beleza galera Preste mais atenção Tome um pouco de cuidado Esse daqui ainda estava atento Mas tome um pouco de cuidado Principalmente aqui Na nossa região O índice de assalto aqui É muito grande Muito grande E eu falo para vocês o que Todo dia tem um motorista De aplicativo Sendo assaltado Mas infelizmente não A gente não fica sabendo Não cai na mídia Você viu aqui A moça já colocou Meu marido foi assaltado ontem Ninguém nem ia ficar sabendo Quantos motoristas de aplicativo São assaltados Entendeu? Por dia Por hora Por minuto Você Só para encerrar esse vídeo Você faz a sua segurança Você que está aí do outro lado Faz a sua segurança Não é youtuber Não é político Não é ninguém Não espere nada de ninguém Você tem que fazer a sua segurança Filtrar Saber onde roda Se não conhece a região Não roda ali Roda na outra Tome muito cuidado Galera O final de ano Está chegando Entendeu? Para vocês aí Não vir Ficar no prejuízo Já estamos Um prejuízo Muito grande Devido às taxas Abusivas dos aplicativos Que está altíssima Valores aí Surreais Entendeu? De corrida Que os aplicativos Cobram do passageiro E passam a mexer Já estamos no prejuízo E se ficar no prejuízo Ainda Perdendo o seu bem A sua ferramenta de trabalho Que é o seu carro Fica difícil Mas fiquem atentos Galera Fiquem muito atentos Beleza? Fiquem com Deus Um abraço E até uma próxima Fui